Por que o desenho está fazendo aquela cara? O que significa o título da música? No vídeo de hoje, estas perguntas sobre Nubi, no primeiro instrumental, serão respondidas. E no final do vídeo, eu contarei uma novidade sobre ele. Sem mais delongas, vamos começar. Oi, eu sou o Jonathan Cruz, e sejam bem-vindos ao meu canal. A inspiração para fazer arte de Nubi, vem de dois lugares. Das fotos giradas das câmeras Polaroid, como você pode ver na sua tela, e dos anuários estudantis, como este que está aparecendo neste exato momento. A ideia era fazer uma espécie de autorretrato, usando elementos de ambas as fontes, resultando na arte que você já conhece. E se estamos falando de um autorretrato, obviamente a personagem que aparece na capa sou eu, o que nos leva à primeira resposta. A expressão facial do desenho é de medo, por ter iniciado uma atividade que nunca fizeram anteriormente. A ideia ao me desenhar desta forma, era simbolizar como eu estava me sentindo, por ter saído da minha zona de conforto, que é a música gospel, para me desafiar na criação de um instrumental de hip hop. E quanto ao título? Bem, tudo isto que foi dito, está sintetizado no título da música, o que nos leva à segunda resposta. Nubi é um iniciante, um novato, alguém que acabou de começar a fazer certo tipo de atividade, como um trabalho, por exemplo. No meu caso, alguém que começou a explorar estilos musicais diferentes do habitual. Agora que as dúvidas estão esclarecidas, está na hora de contar uma novidade. Dia 29 de maio, Nubi estará disponível nas principais plataformas de streaming. Se você for um usuário do Spotify, Deezer ou Amazon Music e quiser ajudar este trabalho, os links para fazer o pré-save estarão na descrição deste vídeo e no comentário fixado. Desde já, eu agradeço pelo apoio. Eu espero que todas as dúvidas tenham sido esclarecidas. Mas se mesmo assim ainda houver alguma pergunta, por favor, deixem nos comentários que eu terei o prazer em responder. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais para estar por dentro das novidades. Por enquanto, isso é tudo. Até a próxima.